O que é que é isso? Aplausos 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 Não vai não Vai pra Inglaterra Não vai não Parece mesmo que estou a cura Não parece parece o Darwin quando vai isolado cala nisso já não podes ouvir cá está olha aqui estamos nós a falar forma inédita do Darwin porque se vocês perguntam será Daniel que tu gravaste 50 minutos com o Rodrigo e com o Tiago ontem e depois não tinham som não vos digo então hoje vamos fazer algo muito inédito se quer dizer a mesma coisa que dissemos ontem talvez por outras palavras talvez pelas mesmas foi como a primeira época do Darwin foi só para testar mas temos mais um careca aqui ontem portanto já é um sucesso espera aí que eu nem tenho aqui nada preparado que eu gastei ontem tudo o que era inteligente ok então Darwin saiu do Benfica para quem não sabia sabem agora não posso sim sim posso dar essa informação de forma oficial estás em condições? estou estou em condições e sempre quem não tem condições é o amigo que foi para os Santos ontem e por isso é que não gravou connosco mas pronto não vou estar dizendo então o menino de 22 anos 1,87m de Uruguai pé direito e avaliado em 55 milhões saiu por 75 mais 25 em que segunda 5 notícias é epá eu já disse isto ontem lembra? em que segunda 5 notícias é 5 milhões ao fim de 10 jogos 10 milhões ao fim de 60 jogos ou seja para além dos 5 e 3 milhões por cada vez que forem campeões portanto tenho uma questão esses jogos é como titular ou é como aparição é nem sei o que é que ouvi nem sei o que é que disseste ontem quanto mais isso é uma vantagem isso é normal ninguém lhe dá muita atenção agora agora soa tudo genuíno portanto a maior venda depois do Covid quer dizer o Real Madrid comprou agora o Tamagoshi por 80 milhões o Covid foi vendido por quanto? hã? o Covid foi vendido por quanto? o Covid ainda não foi vendido então disseste que foi a maior venda depois do Covid é a maior venda ai é espetacular está forte agora não está ali a tiar com o telemóvel pronto ai eu não meti isto a contar ó Rodrigo vai-me dizendo quanto tempo é que temos? isto era para ser 20 minutos já vamos em 5 ainda não falámos dos jogadores ainda não dissemos merda nenhuma pronto então estava a falar que o Tamagoshi foi vendido por 80 milhões mas o Daro ainda acho que facilmente vai ultrapassar esse valor estamos a falar no negócio pós-Covid o que o que faz com que os preços tinham baixado muito acredito que o Daro antes do Covid tivesse saído por números muito maiores mas as coisas mudaram é a quarta contratação mais cara da Premier League a maior de sempre do Liverpool para um jogador que não é um Eva Nilsson não está nada mal olha estás a ver a piada resultou porque o Daro o Rodrigo riu-se o Rodrigo riu-se mais hoje que ontem eu continuo a achar a piada a uma mulher que vai para a televisão nacional em direto em horário mas é a opinião dela não digas não digas não digas não digas não digas diz só comentadora estás a discriminar pelo sexo também a maneira que se fosse homem eu tinha dito um homem quer dizer não se pode dizer nada não se pode dizer nada uma pessoa agora diz qualquer coisa está logo a discriminar alguém é como eu dizer que o Daniel o Daniel é baixinho e tenta compensar por outras coisas é óbvio é um facto não é eu sou baixinho e onde é que já me viste ao vivo para estar a dizer que eu sou baixinho eu acho que é a opinião dela deixar-me a falar então agora não podes dizer mulher a comentadora falar ah mas comentadora está-se a implicar que ela é do sexo feminino e que por isso é uma mulher não pode ser comentadora com o A entre paredes se calhar não se identifica com a mulher e nós estamos aqui a atribuir um género que ela não tem a Almaria tem direito a 20% de uma mais-valia mas até um mais-valia está quieto o que é que me faz dizer hoje estamos muito mais engraçados num valor máximo 10 milhões portanto eles vão receber 10 milhões foi comprado por 24 milhões malta é ou não é um bom negócio deixa-me fazer as contas ora 75 menos quanto quanto é que é para a Almaria 10 10 65 quanto é que é para os Jorge Mendes e para os empresários 8 8 é pá isto já vai nos 50 eu não sei e o empresário antigo dele não recebe qualquer coisa também é 7 5 5 vai 43 43 milhões está para comprar quantos meitês dividir por 8 dá é pá dá para 5 meitês e se tirares em cima o que tu pagaste pelo Darwin para fazeres lucro líquido estás travado são 19 milhões deixa-se de merdas é ou não é um bom negócio e foi o que eu perguntei posso começar? pode sim começa opa duas perspetivas desportivo desportivo é um desastre financeira é bom se investirmos o dinheiro da forma correta o que eu sinceramente tenho muitas dúvidas porque o que o Benfica tem feito nos últimos anos é precisamente investir muito mal agora estou muito preocupado é verdade estou estou aqui no site do Benfica e estou a ver aqui o plantel do Benfica se vocês peram ao site slbenfica.pt plantel de futebol sim senhor vamos lá ver quais é que são os atuais jogadores do Benfica não sei se repararam até os ponho aqui a jogar e tudo pronto não sei se repararam mas eu ainda não consegui chegar lá nessa parte do site então estou a encher chouriços não mas estás muito a bem estou nem se nota plantel plantel principal ora vamos ver quem é que lá chega primeiro se vilar e lá já não está estás a ver já estás a falar não está no site eu acredito na internet agora quem é que temos ah André Almeida também Valentino mais quem é que temos Gil Dias Everton Diogo Gonçalves João Mário Meite Nemanja Tarapte Rodrigo Pinho pronto é metade da equipa do Benfica é isto pronto agora estou preocupado porque pá não vejo um excelente jogador a ir-se embora o nosso melhor jogador um desequilibrador o gás com mais potencial aquele aquele que resolve resolve aos jogos e e não vejo não vejo lá ninguém que esteja minimamente perto e não vejo a equipa reforçada nos setores que precisamos defesa central trinco dos jogadores criativos agora podem dizer assim ah mas vais ver pá daqui a três semanas vamos lá ter o Lewandowski da Tailândia pá ok tudo bem mas agora agora não é não é nada auspicioso infelizmente não estou nada contente eu acho que é eu acho que é bem vendido acho que eu percebo os momentos que o Tiago tem mas o Darwin não me convenceu 100% vocês sabem isso é um jogador espetacular mas para o nível português em que facilmente a mediocridade à volta dele faz com que ele seja o alvo de 70% do ataque do Benfica e o caudal do Benfica passe todo por ele eu acho que é um jogador que lá está vai marcar 20-30 golos mas o Benfica dificilmente ia ser campeão porque a equipa não consegue criar dinâmicas à volta dele é lógico que isto parece se calhar um bocadinho ridículo porque ele foi o nosso melhor jogador o ano passado mas de longe e jogou muito bem mas é numa forma de jogo por exemplo que eu não vejo Roger Schmidt nunca ter treinado nesta forma de passos nas costas das defesas e em picos e em arranques de 60 metros não é a maneira de Roger Schmidt jogar agora tudo o que o Tiago disse eu como adepto claro que concordo e até diria mais acho que dificilmente o Benfica vai ter lucro no final com este negócio porque já sabemos que vão entrar em tulhos de Jorge Mendes essas coisas que nós sabemos e depois o dinheiro vai-se perdendo e agora se calhar olhando para o negócio de João Félix podemos todos dizer ok foi uma ganda venda mas o que é que nós ficámos ficámos com o que? ficámos com terceiros lugares ok ganda coisa obrigado mas sinceramente o Darwin só tenho pena de não o terem vendido em janeiro acho que se podia ter esperado acho que ele acabou a época passada com uma fome de bola do caraças não vejo qualquer razão que ele ficasse cá chateado e sem querer jogar ainda por cima com o Mundial à porta portanto esta coisa dele ir desanimar e não sei o que eu não acredito mesmo acho que ele ia querer manter o nível para estar no Mundial e acho que é um jogador que pode fazendo um Mundial razoável se calhar os 100 milhões era pouco se calhar a partir dos 120 milhões negociáveis portanto é a minha única pena podíamos ter esperado por janeiro mas pelos vistos havia contas para pagar e o dinheiro fazia falta eu já nem digo esperar por janeiro eu não percebo é porque é que vendemos já não é? porque se temos o senhor das contas a dizer que não há pressa que nem é necessário se há dois clubes um chamado Liverpool outro United que acho que tem os dois dinheiro a competir pelo jogador porque é que se não precisas não diz assim então calma deixa ver o que é que eles fazem e quanto mais tempo passa mais rapidamente eles pagam mais portanto mandarem areia para os olhos a dizer que não há necessidade não se quer não se pretende não sei o que pá e depois vender-se de repente é porque se calhar ou era preciso ou havia essa necessidade ou interesse pronto é assim agora temos um empréstimo obrigacionista temos agora este dinheiro a entrar se calhar podemos fazer coisas e estávamos à espera disso agora não me venham a dizer que não é preciso porque pelos vistos é pois e e há muita gente que eu fiz um post e recebi uns comentários que foi pessoas a dizerem tu mas achas agora que ele ia dizer que estávamos à rasca não não percebes nada disto pá e eu opa ok então sendo assim deve ter sido eu a comentar com essa voz deve ter sido sendo assim não faria mais sentido ele simplesmente estar calado não dizia nada um dos grandes problemas da estrutura do Benfica é que eles acham que são mais espertos do que toda a gente ele fez aquilo para para aumentar o preço ou seja os grandes da Europa ouviram-me tudo o que ele disse e a partir daí é pá isto se calhar 100 milhões não vai chegar vocês ouviram o que o Domingos Jorge Oliveira disse isto 100 milhões não vai chegar já nem dormi até porque é que não espera até é tipo estás uma ideia boa para os gajos pensarem que não o vamos vender é não o vendermos logo essa aí é que é assim o quê? eu fiz uma proposta e eles disseram que não essa aí se calhar resulta não mas é assim temos que ver duas coisas a nível desportivo eu tenho que concordar com o Thiago é desastroso porque era neste momento o Thiago não é fura-redes o que é assim é desastroso porque ele foi o membro principal do ataque do Benfica o ano passado com o Roger Smith na minha opinião podia muito melhorar tecnicamente e taticamente agora se ele é bem vendido ou não 75 milhões podem chegar aos 90 85 porque as últimas cláusulas depois é sempre complicado de conseguir não acho que seja uma má venda eu acho que fizemos mal em não esperar pelo final do da janela transferências para vender porque aí até podias ter tentado conversar com o Darwin ao ponto de ele ficar mesmo mais uma época pelo menos a meia época exato e por outro lado acabas por ter um bocadinho de azar porque falou-se muito que o Darwin ia sair no final da época falou-se muito ele vai sair de certeza vai sair de certeza e depois passaste 3 ou 4 semanas em que não soubeste nada sobre isso não via propostas falava-se muito que ele ia sair mas não se via nada só se via de quem é que ia entrar de quem é que ia entrar de quem é que ia entrar e depois o Mané decide dizer o Liverpool eu não quero estar cá mais e o Liverpool diz então olha nós até basicamente fizemos duas entrevistas com um gajo perfeito para te substituir vamos já buscá-lo e pelos vistos acho que o Mané agora já vai dizer que não não está lá fora sério obviamente que ele está mais feliz no Liverpool mas acho que se esqueceu de avisar o Liverpool portanto esperemos que eles tenham guardado o talão para poderem devolver ao final de 15 dias mas tirando isso o que mais é que poderíamos fazer um o Benfica já mostrou que nos últimos anos não vai recusar propostas destas por jogadores tu tens que melhorar bastante o plantel e precisas do encaixe financeiro para o fazer porque o gajo vem dizer que as contas estão bem mas isso quer dizer se as contas estão bem mais ou menos estão bem para te aguentar agora e fizeste dinheiro com a Champions mas precisas gastar 18 ou 20 milhões no Horta e pagar ordenados precisas gastar no Gotts e pagar ordenados e não vem ninguém e não sai ninguém porque não estás a conseguir vender Tarapes não estás a conseguir vender João Marius não estás a conseguir vender Seferovics não estás a conseguir vender Rodrigo Pingos não estás a conseguir vender Everton vou lá com o Dimos vou lá com o Dimos e a temporada está aí a começar os exames médicos não há muito pronto pegar e é assim o Rui Costa já disse que iria um plantel mais curto que eu acho que para a próxima época vai ser pura estupidez porque tu vais para o Mundial vais ter que jogar muitos jogos durante a semana quase todas as semanas para conseguires cumprir calendário em todas as competições porque a Champions vai ter que ser acelerada pelo menos até ao Mundial e depois os jogadores vão para o Mundial e vêm todos rotos do Mundial portanto há só aqui uma questão que é o Benfica assim também com estas vendas muito rápidas que costumamos fazer pelos vistos há sempre muitas coisas a pagar até dia 30 de junho ao receberes este dinheiro todo tu agora para entrar nas negociações com os clubes que vais ter que fazer para comprar esses jogadores que tens tu não podes dizer que não tens dinheiro e é por isso que acontecem situações como António Salvador tu vais dizer António Salvador que não tens dinheiro para o Ricardo Horta quando acabas de receber 70 milhões ou o que seja o timing não é mesmo perfeito claramente dá para perceber que as contas do Benfica não são aquilo que nos pintam e que havia uma enorme necessidade de entrar dinheiro é pena porque é mais uma oportunidade perdida da transparência mesmo nesta comunicada da CMVM não se diz quanto é que vai para Jorge Mendes se Rui Costa prometeu transparência nas transferências isso era uma coisa obrigatória e que se fez aliás na transferência de João Félix estava lá o que é que ia para cada parte e até para o Jorge Mendes aqui não diz absolutamente nada ficamos sem saber porque assim se vendes por 75 tens que dar 10 ou a Almeiria ficam 65 se tu tiveres que dar essencialmente outros 16 ou 15 entre o que o Mendes vai receber e o que o Antigo a gente do Darwin vai receber eu acho que pesou muito na cabeça do Rui Costa 26 a 30 milhões quer dizer pesou-me na cabeça muito do Rui Costa que era um negócio ainda muito herdado do Luís Fibre e havia essas bocas todas para alimentar muita gente a chateá-lo era o Paulo Gonçalves era o Almeiria era o agente do Darwin e ele não se importa de ver livros deste passo porque ainda está muito contaminado do passado recente do Benfica e há muita gente que eu acho que diz ele quando o homem começou a marcar golos sim mas vamos só aqui voltar a centrar no Darwin e no que ele deu o Darwin fez uma primeira época em que tanto estava muito bem como estava muito mal nós aqui falámos às vezes que não devia ser titular às vezes nem segunda escolha portanto foi um jogador que numa primeira época teve alguma influência teve alguns bons números mas não nos convenceu verdadeiramente depois teve uma segunda época uma primeira volta boa mas mesmo assim ninguém desconfiava o que é que iria ser não é? porque nós estamos a falar de propostas que chegaram até jogarmos com o Ajax ou seja no mercado de inverno de West Ham que dava 45 mais 15 também se falou em Brighton falou-se no Newcastle portanto outro tipo de equipas que competiam agora por Darwin e mesmo esses 45 mais 15 na altura não nos parecia ridículo eu pelo menos se me dissesse olha vendemos o Darwin por 45 mais 15 naquele mercado de inverno agora sei que é um disparate mas na altura não parecia nada ridículo porque íamos jogar com o Ajax se não parecia que tivéssemos hipóteses depois acabámos de passar com um gol do Darwin portanto logo aí se calhasse o Darwin não tínhamos esse encaixe financeiro e esse prestígio de ter passado mais portanto foi aqui um esperar e se calhar não deu para esperar mais agora não sei até que ponto o Darwin sempre pareceu um jogador super instável e tanto fazia bom, mal, bom, 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 mal como agora fez bom e depois uma segunda volta extraordinária em que parecia outro jogador não é remates que antes iam para nada iam direitinhos ao sítio certo mas não sei se falhando duas ou três não Seferovic para os Félix não é não estou a comparar a qualidade um com o outro claro que o Seferovic nunca pareceu um jogador que fosse para o Liverpool mas é também foi um jogador que fez época sim época não ainda por cima um jogador com problemas nos joelhos e tudo portanto não estou a dizer que ele vá perder eu até acredito que ele vá sentar bem naquele Liverpool não tão bem como o Evan Nilsson mas mas acredito eu percebo o que estás a dizer eu percebo o que estás a dizer e é sem dúvida um dos pontos chave para a venda dele que não sabemos realmente o que é que o Darwin se o Darwin valia isto tudo que mostrou na segunda etapa mas a minha pergunta é sempre tu tens que ir buscar um substituto claro porque hoje quem eu fosse no meu Twitter não parece que o Henrique Araújo já está preparadíssimo para assumir a liberdade do Benfica eu acho que essa gente sério tem que se acalmar um bocadinho é do que vamos ver se o Ramos fica é que nem o Ramos até o Ramos fala por 40 mil já está aumentos também no caso do Ramos portanto agora o problema é esse tu tens que ir buscar um substituto e corres mais riscos desse substituto não se adaptar do que o Darwin fazer uma segunda época uma terceira época má acho que é mais arriscado mas não temos a contar com o Yara Mechuca subir de nível porque de repente temos um Bá saber cruzar a bola eu acho que sim esse é o substituto do Darwin para mim mas a equipa vai ter que jogar de maneira diferente mas não é o Henrique Araújo desculpem lá mas espero estar enganado claro o que me entristece são três coisas primeiro é as escolhas editoriais do Daniel mas pronto e depois falamos na outra altura a segunda coisa que me entristece é que nós passamos de um clube vencedor para um clube vendedor também acaba em dor e o dor estou a sentir e depois uma coisa que também me entristece é ver adeptos do Benfica a comparar transferências enquanto os outros ganham títulos nós andamos a dizer ah mas vendemos para o México Luís Diaz o que é que isso interessa não interessa nada é zero é conversa para encher sorrisos e quantos títulos eles estão-se a borrifar os jogadores estão-se a borrifar os clubes estão-se a borrifar eu quero é ver o Benfica a ganhar títulos quero ver o Benfica a fazer meus negócios quero mas se não ganharmos títulos quero lá saber acho que há espaço para os dois Tiago há espaço para os dois podemos falar da nossa casa e de vez em quando mandar umas bicadas na casa dos outros não tem problema nenhum mas pá fazer disso bandeira não não tem tanta gente a fazer disso bandeira ah vendemos coitados e os outros irão marquês não irão marquês não pá é indiferente eu quero é ver o Benfica usar este dinheiro de forma correta e que eles reforcem a equipa onde ela precisa todos nós queremos fazer mas nós vamos fazer um vídeo sobre isso onde ela precisa são muitos é isso vamos fazer um vídeo sobre se o Benfica é ou não é uma equipa vendedora como se não soubéssemos do Darwin diria para votarmos aqui se foi ou não um bom negócio eu digo já por mim sim foi um bom negócio 75 mais 25 por um jogador que não é um João Félix que se percebeu claramente que era um jogador especial aqui é um bom jogador um excelente jogador acredito que vá fazer grandes brilharetos na Europa mas tenho aquela boa vontade que o dinheiro seja bem aproveitado noutras posições porque eu prefiro um um Yara Mechuk na frente com as as posições equilibradas do que ter um Darwin e depois ter um um Grimaldo que não pode ter uma dor de barriga nem pode amuar porque depois não há lá ninguém e temos de jogar com Gilias portanto a minha opinião é acho que é um bom negócio e se o aproveitarem bem a mim não me gusta vai ser como a gente faz as empregadoras em Roma vai ser assim porque claro que era inevitável a venda dele mas não não nesta altura por isso eu vou fazer assim é assim para mim há falta de melhor porque não há um que seja meio meio eu teria que votar não também custa-me ver um jogador com a idade dele sair quando podia dar mais tempo ao clube os termos financeiros são bons mas outra vez perder um jogador bastante influente no plantel para provavelmente desperdiçar o dinheiro digo que não e agora a Fora Redes vai desempatar não para mim não eu já disse que sim vai empatar que é um caminho que esse gajo quer é dinheiro empates não dá polêmicas não dá views mas dizendo desde já que tenho quase certeza que vai passar a não daqui a dois anos quando vimos que estourámos tudo outra vez em atulho do Jorge Mendes mas para já é assim eu já estou a supor que se vamos estourar portanto vai já um não portanto quem veio neste vídeo para esclarecer se é ou não é um bom negócio saiu muito mais feliz valeu a pena antes de acabar só queria desempatar e então resolvi ver o que é que o Parreira disse sobre este negócio e então o que ele disse foi peraí deixa eu aqui encontrar sinto-me desiludido decepcionado desapontado desanimado frustrado desacreditado encarmentado atraiçoado enganado iludido ludibriado entrujado caluteado burlado aldravado trapaceado falseado traído e acabou com nunca acreditei estou chocado está desempatado o Parreira concorda com o negócio ele disse onde? disse onde? disse no Facebook vou só aqui ver o que é que é escarmentado que eu não conheço esta palavra ganha o é mau negócio sim escramentos quero dizer mas a malta pode deixar aí nos comentários também o caixa sim malta por amor de Deus dizerem pá que não estou para fazer vídeos aqui e vocês nem comentarizinho e metam lá no sininho é assim que a malta jovem diz ponham a cena no sininho esmagar esse like bota aí pro escarmentado que aprendeu à sua custa que ficou sem vontade de repetir ato que não correu bem e que não correspondeu a uma boa experiência prevenido ou cauteloso em relação a algo ensinado experimentado é isto que é experimentado estou e por fim não era a minha inteligência por fim queria acabar só com o conselho que o Tarato deu num podcast em que falou que não é obviamente o Benfica porque aí eles não podem falar Tarato disse Darwin só tem 21 anos o mais importante é que continue concentrado Tarato o homem da moral isso é eu quando vou comprar sumo de laranja também digo isso à senhora do supermercado como é que era o sumo e olha o importante é estar concentrado portanto aqui está o conselho sábio de quem nunca o fez esse foi mais um episódio e ficamos com uma música do Darwin só para dar esperem duas coisas importantes muito rapidamente vamos ter um direto amanhã não é assim? não sabes e não podemos estar a adivinhar vou arriscar vamos ter direto e agora temos mesmo que fazer e esta semana vamos entrevistar um ex-jogador do Benfica não vou dizer quem é mas vou dizer que jogou no Benfica teve uma aparição fantástica teve um jogo no Benfica mas um jogasse mas um jogasse porque sagrou-se campeão por isso foi pelo não posso dizer foi um jogador do Benfica que todos vocês conhecem e estejam atentos ao canal porque vai aparecer uma entrevista aí com ele só posso dizer que é do Brasil não posso dizer mais nada é do Brasil muito bem estou a ver é seguir os laterais direitos todos e não chegamos a conclusão é o Douglas não sei amanhã vê amanhã não pois vem tchau tchau bom acerto ao Darwin obrigado Darwin até sempre para dizer isso deixaste sempre tudo em campo obrigado se não fossem os dois centímetros tinhas reventado os tripóis com muito talento por isso está lento eu é que estou lento o homem disse que ficava falando com a malta toda que estava eu fico não saias nem me quedo aqui o coño tchau malta tchau malta vem para o Benfica vem para o Benfica tchau